Eu vou começar esse vídeo aqui mostrando uma fala de ontem do Bolsonaro sobre o fim da Lava Jato. Vamos ouvir. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Assim como toda frase estúpida pronunciada pelo Bolsonaro, isso tem os seus desdobramentos e revela muita coisa na verdade sobre o próprio governo Bolsonaro e sobre o que ele pensa e como ele manipulou também a própria mentalidade Lava Jatista para se eleger. Então aqui você tem o Bolsonaro dizendo que a Lava Jato acabou, que ele pôs um fim à Lava Jato porque o que ele fez foi pôr um fim à corrupção no Brasil. O portal UOL publicou aqui uma série de reações das pessoas, de alguns políticos e de algumas personalidades à fala do Bolsonaro. Eu quero ler para vocês algumas delas aqui, mas antes de tudo eu quero recomendar que vocês assistam. Assim que acabar esse vídeo aqui, vocês vão lá no canal do Normose e assistam a uma série de vídeos que ele produziu sobre a Lava Jato. Porque o trabalho que o Normose fez, ele é um historiador, e o trabalho que ele fez ali é uma coisa sensacional, porque ele juntou, ele conseguiu primeiro fazer os antecedentes da Lava Jato, a história do petróleo no Brasil, a Petrobras e como é uma estatal, como é uma empresa que sempre esteve envolvida em escândalos de corrupção. Porque, bem, você está falando de uma empresa que é gigantesca no Brasil e que cresce o olho das pessoas. E isso também tem a ver, na verdade, inclusive o Normose mostra isso no documentário, com o tópico que eu falei nesses últimos dias aqui, sobre a corrupção, sobre a velha política e sobre os interesses das elites financeiras, econômicas no Brasil, e como a corrupção, de certo modo, parte principalmente, e essa é uma visão de muita gente, como eu mencionei, por exemplo, aqui o sociólogo Gessé Souza, na Elite do Atraso, que ele fala sobre isso, como a corrupção se dá nessa relação, principalmente, entre a elite financeira e a elite política. Então, na minha interpretação aqui, o trabalho que o Normose fez nessa série de documentários sobre a Lava Jato, demonstra justamente isso, os interesses que estão por trás disso, como a própria Operação Lava Jato e os procuradores, o juiz Sérgio Moro, também se deslumbraram com o poder, se deslumbraram com a fama, e como isso também levou a uma série de atos desses procuradores e do juiz que põem em xeque toda a Operação Lava Jato, ou pelo menos muitos dos processos lá, que estão sendo anulados agora gradualmente por causa dessa interferência política também por trás da Operação Lava Jato. Então, vão lá, confiram, vou pôr o link aqui dos três episódios que foram publicados até agora no comentário fixado, assistam porque é algo extraordinário. Inclusive, para acrescentar aqui, nessa questão do petróleo, de como por trás da Petrobras vem uma série de interesses, não apenas nacionais, mas também internacionais, ou seja, interesses norte-americanos também no Brasil, ou de corporações estrangeiras, que também tem esse interesse da extração do petróleo no Brasil, que, graças a medidas políticas também, acabou ficando concentrado na Petrobras. Eu quero citar um trechinho aqui do livro The Dictator's Handbook, que eu sempre menciono para vocês aqui, que é uma parte sobre a extração, como países que têm recursos naturais abundantes acabam sendo alvo, em grande parte, de um processo predatório de extração desses recursos. Então, aqui eles citam uma frase do Juan Pablo Pérez Alfonso, que é o fundador da OPEP, Organização de Países Exportadores de Petróleo, e ele diz o seguinte aqui, o petróleo é o excremento do diabo. Daqui 10 anos, ou 20 anos a partir de agora, vocês verão, o petróleo vai nos trazer à ruína. E ele se referia aqui à Venezuela. Há um histórico, na verdade, internacional, até questões geopolíticas aqui, envolvidas de exploração e de destruição do sistema político de países que têm recursos naturais abundantes. Não apenas o petróleo, mas também recursos carvão, diamantes, ouro, ou seja, é algo histórico mesmo. E no primeiro episódio dessa série do Normosa, ele mostra justamente isso, na história do petróleo e como nações, como os Estados Unidos tentaram controlar isso e houve disputas de descolonização, por exemplo, no Oriente Médio, de países tentando se libertar do domínio imperial da Europa ou dos Estados Unidos. Bem, fazendo esse preâmbulo aqui, eu quero ler para vocês as reações a essa fala do Bolsonaro sobre a Lava Jato, porque tem tudo a ver com isso, na verdade, né? Porque a Lava Jato foi uma operação, uma mega operação que ainda está em desdobramento, ainda está em atividade, uma mega operação de investigação numa força-tarefa do Ministério Público e da Polícia Federal para investigar, para descobrir escândalos de corrupção que afetaram principalmente a Petrobras, mas também se ramificou em diferentes operações. Então, as reações foram o seguinte, a frase do Bolsonaro, começando com o próprio Bolsonaro, né? Eu vou citar aqui uma frase dele, né? O tweet dele de novembro de 2018, quando ele já tinha vencido a eleição no Brasil, e ele diz o seguinte aqui, é o Bolsonaro criticando o Bolsonaro. Os que hoje se colocam contra ou relativizam a Lava Jato estão também contra o Brasil e os brasileiros. Todo o apoio à operação que está tirando o país das mãos dos que estavam destruindo-o. Isso aqui é o Bolsonaro em 2018. O Bolsonaro em 2018, durante a campanha eleitoral também, assim como outros candidatos, surfou na onda Lava Jatista, adotou essa posição anti-corrupção, de confronto à corrupção, de confronto a políticos corruptos, de punição a essas pessoas, o que é, em tese, louvável, né? Eu acho que ninguém quer corrupção, assim, no mundo ideal não haveria corrupção, mas na prática a gente sabe que isso existe. E como eu disse, acho que foi ontem ou anteontem, segundo alguns pesquisadores, na verdade a corrupção política ela é muito pequena em relação a todo o esquema de corrupção que existe nas empresas privadas. Então, a corrupção política ela é, na verdade, um braço da corrupção financeira. Só que o espírito Lava Jatista, na verdade, ele se concentra nessa questão política. Então, assim, os políticos são criminosos, os políticos são bandidos, então você precisa de um político que seja honesto, chama de corrupto porra, porque esse político honesto ele vai acabar com toda a corrupção que existe no sistema político. E isso é uma bobagem tremenda, na verdade, né? Como eu já disse aqui nessa semana, tem que ser muito ingênuo pra achar que uma figura como Bolsonaro representasse qualquer coisa diferente do que já existia anteriormente. É um sujeito que cresce nesse sistema, é um sujeito que passa 30 anos nesse sistema, então ele não é nada de novo, não é nada de ruptura, de disruptivo em relação ao que já existe. E daí, as reações de outras pessoas a essa fala do Bolsonaro, começando pela Érica Cocay. Com o cinismo e deboche, Bolsonaro disse que acabou com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. A Lava Jato nunca foi contra a corrupção, sempre foi um instrumento para perseguir o PT e levar a direita ao poder. Por isso, Bolsonaro diz isso e nada acontece. O Ivan Valente comentou, Os procuradores da Lava Jato e Moro fizeram de tudo para eleger Bolsonaro corrupto que reúne os piores vícios da velha política. Tudo isso para ouvir do canalha eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. É a comédia mais sem graça que já se viu. O Roberto Freire comentou, Bolsonaro desmanchou o COAF, colocou o amigo do amigo dos filhos no comando da Polícia Federal, pôs na PGR um inimigo da Lava Jato, forçou a demissão de Moro, mudou a receita para blindar o enriquecimento familiar, indicou para o STF, um aliado do Centrão, o que acabou foi o combate à corrupção. O Randolph Rodrigues comentou, A atuação de Bolsonaro, de fato, desmantelou os mecanismos de combate à corrupção no país. Aos moldes da ditadura, diz não existir corrupção quando interfere na realização de investigações. Seria piada se não fosse uma afronta ao nosso Estado democrático. Então, na verdade, o que muitas pessoas estão dizendo aqui, e também seria a minha própria leitura disso, é muito fácil você dizer que não tem corrupção quando já não há mais investigação de corrupção. Quando você atua de modo a desmantelar essas investigações. Como ele tem feito, na verdade, né? Se a gente olhar aqui todo o histórico ao longo desse um ano e dez meses de governo Bolsonaro, principalmente para blindar o próprio filho, Flávio Bolsonaro, ele tem atuado, o Bolsonaro aqui, né? O presidente tem atuado para tirar a autonomia da Polícia Federal, para usar todos os mecanismos possíveis para salvar o coro do filho. Que, provavelmente, né? De acordo agora com a denúncia feita pelo Ministério Público, estaria envolvido no esquema de rachadinha e atuando em conjunto com milicianos. Ou seja, você tem diferentes problemas no governo Bolsonaro, que envolve o próprio governo dele, quanto a família dele, a Michele Bolsonaro, né? Os cheques do Queiroz na conta dela. O repasse de dinheiro que serviria para enfrentar a pandemia de coronavírus que foi parar num programa da Michele Bolsonaro. Ou seja, é muito fácil dizer que acabou a corrupção, que acabou a Lava Jato porque não tem corrupção mais, quando você faz de tudo para abafar a corrupção ou possíveis escândalos de corrupção. Quando você faz de tudo para jogar areia em investigações, quando você faz de tudo para bloquear os mecanismos de controle da corrupção. Eu também quero aproveitar e ler um tweet do Augusto de Arruda Botelho que diz o seguinte, não sabia que o presidente Bolsonaro era membro do Ministério Público Federal, da Polícia Federal ou o juiz de alguma instância para acabar com a Lava Jato. E como eu disse no começo aqui, vale lembrar que o Bolsonaro foi alguém que capitalizou em cima disso, capitalizou em cima dessa suposta luta contra a corrupção que ele estaria empreendendo. Tanto que o próprio convite para que o Sérgio Moro integrasse o seu governo também tinha a ver com isso. Também tinha a ver em parasitar a popularidade do Sérgio Moro, ou seja, a figura que acabou se tornando o símbolo da Lava Jato, desse suposto combate à corrupção no Brasil. Ele vai lá e traz a popularidade do Sérgio Moro para o seu governo, vai destruindo o Sérgio Moro ao longo do seu mandato e esse é um trabalho que ele faz porque ninguém mais pode brilhar além dele. É algo que você percebe isso, ele fez de maneiras diferentes isso ao longo do seu mandato também. Destruiu o Sérgio Moro, destruiu a imagem do Sérgio Moro, destruiu o Mandetta também. Quando o Mandetta começa a se tornar a voz e a cara do Ministério da Saúde durante a pandemia, o Bolsonaro vai lá e sabota o Mandetta. Faz isso com o Guedes também, sistematicamente. Eu nem entendo porque o Guedes ainda se sujeita a isso, ou seja, alguém que só ele pode brilhar ao mesmo tempo que quer parasitar as conquistas entre aspas dos outros. Quando o Moro deixa o Ministério da Justiça e denuncia ou indica que haveria irregularidades do Bolsonaro para interferir na Polícia Federal, para proteger os seus filhos, naquele momento houve uma cisão entre os apoiadores do Bolsonaro. Porque muitos bolsonaristas também eram lavajatistas. Um exemplo disso é a Carla Zambelli. A Carla Zambelli era lavajatista antes de ser bolsonarista. Quando o Moro deixa o governo Bolsonaro, há uma cisão e muita gente fica sem saber para onde ir. Eu apoio o Bolsonaro, apoio o Sérgio Moro, agora que eles estão brigados, de que lado que eu fico nessa briga? E inicialmente muita gente ficou do lado do Moro. Só que em seguida, o trabalho de desconstrução do Moro também prossegue. Então muitos bolsonaristas continuaram atacando o Sérgio Moro, começaram a resgatar histórias anteriores do Moro, do Banestado, por exemplo, para atacá-lo. Então, depois de um tempo, houve uma migração desses lavajatistas já frustrados com a figura do Moro e retornam ao Bolsonaro. O que está agora acontecendo mais uma vez? Nesses últimos dias houve uma nova cisão e mais bolsonaristas estão se descolando. Isso por causa da indicação ao Supremo do Cássio Nunes. Uma coisa que o Normose disse ali no documentário, se não me engano foi acho que no segundo episódio, é que há uma ilusão de que prender corruptos, de prender pessoas envolvidas em escândalos de corrupção, levaria a um fim da corrupção. E essa é uma visão típica da direita brasileira, dos direitistas, de que se você combater os sintomas você acaba enfrentando a doença. E isso também se dá na segurança pública. Você tem o Bolsonaro com uma linguagem punitivista, de bandido bom, bandido morto, de armar o cidadão de bem para que ele possa se proteger. E isso tudo é balela porque isso não enfrenta as causas do problema. Então, assim, só prender políticos corruptos ou só prender empresários corruptos não vai acabar com as causas estruturais que levam as pessoas a cometer os atos de corrupção. Nesse sentido, o próprio Normose também mostra como a Dilma Rousseff no governo dela ou o próprio Lula foram responsáveis pelos mecanismos de investigação, de autonomia da Polícia Federal, de autonomia da PGR também, para que, posteriormente, se investigasse na Lava Jato esses casos. Só que a Lava Jato foi um monstro que saiu do controle. Então, embora inicialmente até pudesse ter intuitos louváveis, depois de um tempo, subiu a cabeça o poder. Isso é o que acontece com quase todo mundo. O poder é uma força inebriante. Tem uma frase do Bakunin, do filósofo anarquista, que o poder corrompe até os melhores. Então, ninguém, ou quase ninguém, está imune à sedução do poder. Nem todo mundo é como o general romano Cincinatus, que depois de um período do poder vai lá e abnega do poder e vai virar um fazendeiro. Nem todos fazem isso. Na verdade, o poder inebria. E a gente vê muita gente que até tem boas intenções, mas uma vez que tem poder nas mãos acaba subindo a cabeça. Não sei se é o caso do Sérgio Moro e dos procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato. Ali eu vejo outras coisas. Ali você já vê pessoas que tinham essa intenção, pessoas que já tinham essa noção quase messiânica, uma noção quase acima do bem e do mal, de que a gente pode fazer isso e de que a gente vai torcer os procedimentos, a gente vai fazer o que foi necessário para pôr essas pessoas atrás das grades. Mesmo quando isso implicava em vazamentos de informações seletivas ou operações seletivas também, escolhendo certas figuras políticas e deixando outras de lado porque elas eram aliadas. Como eu disse, repito aqui, assistam a essa série do Normose, assistam porque é muito boa, ele fez um trabalho ali fenomenal de coleta de dados e de juntar as peças soltas dessa operação. Vocês vão entender como uma operação complexa que teve, de fato, conquistas, mas também trouxe um estrago tremendo para o Brasil, para a soberania nacional e também para a política brasileira, como as consequências no discurso público também são reflexos em grande parte do lavajatismo. E a eleição do Bolsonaro também está vinculada a isso. São muitas forças que trazem o Bolsonaro para o poder e uma delas certamente foi o espírito lavajatista. E quando o Bolsonaro vem dizer que ele põe um fim em Lava Jato porque ele acabou com a corrupção no governo, isso de uma hipocrisia, isso é de um cinismo, isso é de um mau gosto típico do Bolsonaro, um sujeito que tem também esse caráter messiânico, ele acha que ele é o salvador da pátria e como as pessoas repetem isso o tempo todo, sobe a cabeça. É mais uma vez uma pessoa deslumbrada pelo poder e que, assim como a gente vê nos mitos clássicos gregos, a hubris, a desmedida, quando a pessoa acha que é muito superior à lei natural, uma hora cai, uma hora a falha trágica se volta contra ele e ele cai. Aconteceu com o Moro isso. Eu tenho um artigo na Carta Capital, um artigo que saiu no meu livro sobre o Bolsonaro, no qual eu falo sobre isso. Que ninguém está além do bem e do mal e que ninguém está acima dos demais. Uma hora a conta vem e tem que pagar. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa frase do Bolsonaro aí que acabou a corrupção, que não tem corrupção no governo Bolsonaro mais. É sim, eu estou rindo aqui porque é a piada pronta, o Bolsonaro é a piada pronta. Quando ele abre a boca é para bostejar. O que vocês pensam sobre isso? Assistam a série do Normose porque está excepcional, de fato, assistam, dediquem um tempo para vocês assistirem porque realmente é um trabalho primoroso que o Normose fez. Deixe o joinha aqui nesse vídeo, deixe o seu comentário, se torne um membro para dar um apoio aqui ou ajude no apoia-se. Confira meus livros tanto sobre o Bolsonaro quanto na pré-venda agora sobre o Jesus Histórico e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.